Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui pessoal, novamente no Brasil Play Forever, isso mesmo, nós, pois eu estou acompanhado da minha atiradora e minha escudeira, minha namorada, fala aí mozão! Elza, olá! Pois então galera... Quanto tempo! Quanto tempo né amor, não apareceu no último vídeo do Brasil Play Forever? É sim! Mas só no último, porque a partir desse daqui nunca mais vai ter um vídeo sem ti, não se preocupe. De beijo. De beijo, vem cá. Pois então pessoal, hoje a gente está numa organização um pouco diferente, em vista quente está numa máfia, a máfia Corleone. Assim, isso mesmo, que nem aquela do filme lá, Dom Corleone, The Godfather, o poderoso chefão. E esse sistema aqui é bem diferente dos RPGs padrões, certo? Em vista que nos servidores padrões, eu digo outros servidores de RPG, existem zonas que a gente pode dominar né? Onde as gangues podem dominar, os policiais e as máfias. Então todos brigam por umas mesmas zonas, entendem? E aqui no BPF é diferente. Aqui tem um X número de zonas que as máfias brigam entre si, junto com a polícia, que a polícia também pode brigar junto. E existem outras áreas que são específicas para gangues e a polícia brigar também. Então não tem essa coisa de uma gangue dominar uma área de uma máfia, entendem? E como é que funciona? Aqui, tá? No Brasil Play Forever, quando a gente domina com uma máfia um distrito, como é chamado as regiões aqui que a gente pode dominar. Quando a gente domina um distrito, a gente ganha total liberdade nele. Daí a gente pode vir aqui nessa setinha, clicar em F, a gente vem em informações, vai aparecer aqui a org proprietária, o líder da org, o sublíder, o número de membros também, os membros que contém na org. Eu comecei a rir porque ela escreveu umas coisas engraçadas no chat ali, me desculpem pessoal. Aqui é a área do líder, então só o líder pode cessar. E aqui é a área dos membros. Clicando na área dos membros, já me acompanha aqui, clica na área dos membros e vem em equipar. Opa! A gente ganhou um monte de arma. Dirigindo o busão aí, mô? Não, eu cliquei em F e entrou no ônibus. Tem que vir aqui em cima. Pois então, a gente ganhou aqui, 150 munições de desert eagle, 150 de shotgun. Não, a área dos membros. E logo depois de se equipar, além de ganhar essas coisas, a gente pode pegar maconha, crack, cocaína, que ajuda a recuperar a vida e o colete. Eu não vou pegar nenhum, porque eu já estou com o colete full. E nessa área aqui também, conforme a gente domina, a gente vai ganhando veículos. Então, tipo, os veículos aqui são todos brancos. Aí como a nossa mafia aqui tem essa cor um pouco mais azulada, um azul um pouco mais clarinho, meio escurinho, sei lá que azul é esse caralho. Todos os veículos da região aqui vão ficar da mesma cor. Eu não sei por que a moto aqui ainda está dessa cor branca, mas era para estar da nossa cor já, eu acho. Ou essa moto aqui é de outra organização, não sei dizer para vocês. Mas esse veículo aqui, esse voodoo, era a nossa cor. Bom, fala aí amor, eu estava te cortando aí, desculpa. Vamos dominar a moto, a negócio está dominar do nosso negócio? Dominar o que? A área já está dominada? Já, já, apareceu ali, ó, no... Esse placarzinho ali, ó, no canto direito a gente pode ver. Pontuações. Daí, aí, ó, Tatária Fêmea, que é outra família, está com zero. A cor Leone, que é a nossa máfia, está como dono, então é a nossa área aqui, ó. Até a cor da área no mapa aqui está com a cor do nosso nick aqui. E a Polícia Federal também está com zero pontos. Ah, então acho que a Polícia Federal briga com a gente aqui com as máfias? E a Polícia Militar briga com as gangues, entende? Ah, que legal. Ó, aqui atrás tem outro carro também, da mesma cor do nosso. Então é da nossa organização também. E tem diversas áreas para as máfias aí brigarem entre si e ver qual que manja mais as putarias, né? Tem uma aqui em cima, ó, a Blueberry também é nossa. Outras duas aqui para cima também, só que não são nossas, ou melhor, outras três, né? Vamos nos dar? Acho que aqui é de gangue. Vamos, vamos, vamos aqui de cima, então. Essa daqui é da Tatária Fêmea, eu acho. Então vamos para lá. E pelo visto, acho que nossos membros aí da máfia também estão indo para lá. Vamos seguir eles. Eles estão tirando na gente, esses viadinhos. Não atirem em nós, somos amigos, pombas. Vou atirar nele se eles continuarem atirando. Pois é, tem um cara lá que está zoando com a gente aí, da máfia. Pessoal, recebi a gente super bem aí e tem um zoeiro que está atirando na gente. Vamos lá, tomara que eles podem retirar agora. Olha quanta gente, vamos fazer isso parar, ó. Vamos lá, vamos lá. Pula aqui em cima, ó. Pula aí, pula aí. Aê. Vamos falar, bora dominar. Ah, eles pediram para me mandar um salve para 5K, né? Eu não sei o que é 5K, mas mesmo assim eu vou mandar um salve aí para 5K. Eles falaram que é 5K e Iona, mas de bom então, é 5K e Iona. Ainda quero descobrir o que é isso daí. Se alguém souber o que é 5K, por favor, comentar no vídeo aí, certo? O cara comentou ali, cara, olha o hominho, porque saco, a mesma skin que eu, né, de homem. O hominho é você. Mas não é homem, não, você não é homem. Basta brincar com qualquer roupa. Ó, o que os veículos tem aqui, ó. São da cor da máfia que está dominando a região. Vamos chegar aqui e vamos dominar essa porra, ó. E vamos fazer a putaria dos pontos subir ali, ó. Quanto mais membros que tem na região aqui, mais rápido os pontos vão subir. Tomara que chegue alguém da Tatá, aliás, para a gente trocar um chinoteio foda. O ruim é que a gente não tem sniper, então a gente não consegue matar com dois filhos o pessoal. Olha, ó. Harzen Game mandou um salve para mim. Então, mandar um salve para ele aí. Para o Harzen Game. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Cadê você, aqui? Tem muita gente, né? Ó, geral, parece que fica... Fica andando, porque se vier algum cara de sniper aí e pega a gente parado, já era. Estou andando em cima? Andando na frente tem uma lambreta, mas acho que é o Harzen. Pera aí, amor, o carro vai sair, eu acho. Não, não vai, não. Acho que tem que tirar 200 pontos para virar a dona, vamos ver. Pois é, quantos pontos será que tem que ter para poder dominar a área? A gente está com 220. Olha só como é que sobe rápido o contador ali, ó. Está subindo muito rápido. É, para subir aqui, amor. Para subir aqui, para subir aqui. Quem está com quantos? Pois é, não sei também. Vamos ver. Está chegando nos 300 já. A cabeça que eu não te falo para vocês... É, 300 eu acho, ó. A Corleone Family tirou o poder do distrito de Montgomery, das mãos de Tattalia Family. Os caras estão beijando o cara, coitado ali, ó. Não tem culpa de nada. Por quê? Ah, eu não vou atirar nele. Ele pediu um salve. Não é nada. Acho que é Hitman. Eu vou deixar ele vivo ali, pô. Não vou atirar no cara. Que leque aventureiro? É. Não, o Harzen. Harzen Game, ele pediu um salve para mim. Me mandou um salve também. Eu vou deixar ele de boa. Eu não vou atrás dele. Coitado, cara. Bom, eu queria falar isso e acabei me perdendo. O que eu esqueci de falar para vocês, sobre as áreas das máfias também, é que a gente pode vender C4 e algumas armas que a profissão de vendedor de armas não pode vender. como a Double, eu acho que é Double, 12 de cano cerrado, a gente pode vender a C4, vender equipamento para as pessoas roubar, loja, banco e o caralho a 4. Então, além de lucrar vendendo armas normais com a profissão, a gente também pode lucrar vendendo droga, vendendo essas armas especiais aí que só as máfias podem vender. Bom, eu sou o cara que domina, né? Os caras estão mandando eu dominar tudo aqui. Aí eles estão só auxiliando aí com o poder bélico da Corona e Family, véi. Gostei dessa máfia. Eles são bem... São bem carinhosos. Estão bem... Eita! Explodiram uma C4 ali, ó. O Cassius Shell ali já está sem asa, ó. Perdiu toda a vida dele. Eita! Explodiram uma C4 aqui. Eu não sei se foi um membro da outra máfia que explodiu. Ah, não. Ou foi, não. Ou foi. LOL, tinha duas C4. É, acho que os caras da outra máfia, da Tataria, de certo, colocaram C4 ali perto da região onde domina, né? Para as pessoas que ficarem ali perto quando foram dominar morrer. Viu? Os caras são estrategistas, amor. Bom, pessoal. Então, acho que é isso daí. Vocês já poderão ver mais ou menos como é que funciona o sistema de máfias aqui do Brasil Play Forever. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar aí o seu like. Adicionar também os vídeos aos seus favoritos, porque ajuda demais na divulgação do meu canal e deste vídeo. E nos motiva cada vez mais a trazer vídeos aí novos de Brasil Play Forever para vocês. E se quiserem uma continuação aí na Máfia Corleone, aviso nos comentários que também a gente traga uma parte 2 aí, dominando e pegando umas ações bem boladonas nessas gangzones aí, né? Ou melhor, nessas máfiazones. Bom, é isso daí. Quer falar alguma coisa, amor? Obrigada por me deixar eu participar desse vídeo. É muito bom participar desse vídeo. Ora, amor. Eu é que agradeço, pô. Eu é que agradeço. Então é isso daí, patrocada. Valeu, falou, até mais. Um grande abraço e... Vamos! Vamos!